Adolf Hitler. A campanha de Donald Trump negou este episódio publicado pela revista, mas o caso deixa claro que nesta etapa da campanha, Trump terá que lidar cada vez mais com o chamado fogo amigo, quando as acusações partem dos próprios integrantes do Partido Republicano. A reportagem é do correspondente em Londres, Leão Serva. O ex-chefe de gabinete de Donald Trump, John Kelly, que ficou no cargo por mais tempo na tumultuada administração do ex-presidente, afirmou que hoje está convencido de que Trump deseja ser um ditador e o classificou como fascista. Adicionando peso às preocupações, dois ex-generais que agora estão aposentados e podem falar de política expressaram temores semelhantes. Eles alertam que Donald Trump representa uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Essas sombrias avaliações ecoam o que os cientistas políticos vêm falando do ex-presidente e dos riscos que ele impõe à democracia americana. Hoje, o historiador Robert Paxton, que sempre achou que a palavra fascismo era usada com exagero, disse em entrevista ao The New York Times que mudou de ideia. O mundo está realmente cheio de manifestações fascistas e uma delas é o trumpismo. Além do nacionalismo exacerbado, do totalitarismo político e do anticomunismo constante, o fascismo se caracteriza pelo culto ao passado, sempre imaginado como um momento melhor do que o presente. Segundo esses movimentos, é preciso reconstruir o passado para fazer um futuro melhor. É exatamente o que prega Donald Trump, fazer a América voltar a ser grande como foi no passado. Portanto, se você ainda considera exagerado o uso do termo fascista para definir Donald Trump, saiba que crescem as vozes de políticos republicanos, de estudiosos e agora até mesmo de militares americanos que acreditam que o ex-presidente ameaça a democracia ou se encaixa na definição. A corrida eleitoral nos Estados Unidos, mais uma vez, provoca reflexões sobre democracia e poder. E, no nosso caso, sobre como ela vai afetar a nossa vida. De Londres, Leão Serva. Nelson, até que ponto a caracterização...